Vocês veem a diferença dos cantos. Shrek, Fiona, broço, tudo pertinho, sem briga, sem um colocar o outro pela grade, nada. E olha o seu branco. Deita, ó, aí ele vira, isso, vem, vira, isso, ó, no solzinho. Ai, que bonito, até dorme, até dorme, ó. Ai, que bonito. Aí, ó, a diferença do seu branco, ó, dente, bonito, ó, uma tranquilidade, ó, ó, abre as perninhas, ó, ó, pra coçar, ó, isso, muito bem. É isso mesmo, gente, é. A diferença do branco de reabilitar um cão que era extremamente agressivo, hoje quem traz lá de baixo, eu não preciso mais descer pra buscar ele, os meninos já conseguem pegar ele, entrar, e a obediência dele tá cada vez melhor. Então, tô aqui, direito, aí, muito bem, da esquerda, aí, muito bem, isso, muito bem, isso. E agora, vamos pro que ele adora. Vem, show. Do lado do seu choque, ó, curiosidade, ó, querendo cheirar, isso é positivíssimo. Ó, baixo lá. Ó, os dois, um cheirando o outro, pra saber quem que é. Ó, ó, sobe. Ó, 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 ei, não, não, não. Ó, 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 ó. Aí, entramos na esteira, os dois bonitão. Põe aqui Gradezinha, lógico Pra evitar qualquer acidente Como ele não consegue chegar Mais Outra coisa Ele já sabe que vão ganhar Ó, ó os dois de olho Já sabe que vão ganhar Ó Devagar Isso Devagar Isso, muito bem Isso Já sabe que vai ganhar Ah, garotão Aê Muito bem Isso, aê Aê Pra quem duvidou Do seu Da melhor Do seu Antigo perigoso Agora o nosso chocolate Pra quem duvidou Tá aqui, ó Mais calmo Mais tranquilo Isso E eu Não tem nem o que falar Do seu branco Branquinho Tá um Bibelô Comigo, ó Um bibelô É isso aí É isso aí, gente É A gente procura sempre mostrar pra vocês Que 99,9% dos cães podem sim ser reabilitados Mas precisa de muito curso, energia, segurança Acima de tudo Acima de tudo Metodologia Conhecimento e técnica Se você não tiver Todas as etapas Principalmente um pouquinho de conhecimento Em uma metodologia E algumas técnicas Que eu particularmente desenvolvi Durante esses quase 30 anos É Vai ser um pouquinho complicado Por isso Estão vindo cães que passaram por Um, dois, três, quatro Vestradores E aqui a gente realmente consegue reabilitar Pela forma que a gente lida com o cão E respeitando as leis e as regras deles Acima de tudo Bem-vindo ao nosso mundo Bem-vindo ao mundo do Cantadeiros Cães Aqui A gente vive De resultados Tanto Importante Tanto Tod Esticando Tanto Cães Cães Obrigado.